Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos aqui ao meu, ao nosso, ao seu canal video show. Então é um prazer e uma satisfação tê-los aqui conosco. É isso mesmo, então já vem chegando, marcando a tua presença com o teu like maroto. E inscreva-se em nosso canal ativando a primeira opção do sino aqui embaixo, tá certo? Gente, hoje vim falar um pouco aqui sobre uma novela sensacional, a novela Vale Tudo. Esta novela que já está disponível novamente no Globo Play. Vale Tudo foi uma novela exibida pela TV Globo no ano de 1988. E nós viemos aqui falar concernente aos atores que partiram dessa para uma melhor, partiram dessa para melhor. Então fiquem ligadinho nessa lista aqui de atores que não estão mais entre nós. A novela que já foi reprisada ao todo três vezes. A primeira em 1992, no Vale a Pena Vê de Novo, voltando ao ar apenas quase 20 anos depois, em 2010. Sendo uma das primeiras novelas a ser exibida no Canal Viva, que havia acabado de inaugurar. Depois disso, o canal pago de reprinses da Globo, para comemorar os 30 anos da exibição original da novela. Voltou a exibí-la em 2018 e agora retorna novamente no Globo Play. Então preste atenção na lista aqui dos personagens dessa novela que partiram dessa para melhor. A primeira que partiu dessa para melhor foi a atriz Beatriz Segal, que na trama viveu a famosa Odete Reutemann. Esta partiu dessa para melhor em 5 de setembro de 2018, quando tinha 92 aninhos de idade. Na ocasião, a causa da morte da atriz não foi divulgada. Adriano Reis, que viveu o Renato Filipelli, nascido em Portugal, passou dessa para melhor quando tinha 72 aninhos de idade. Vítima de câncer no fígado, em 20 de novembro de 2011. A última novela dele foi Mutantes, Promessas de Amor, em 2009, exibida pela TV Record. Cláudio Correia e Castro, que deu vida ao Bartolomeu. Este passou dessa para melhor em 16 de agosto de 2005, aos 77 aninhos de idade. Vítima de uma decorrência de falência múltipla de órgão. É isso mesmo, galera. O próximo foi Lourdes Maer, a dona pequenina que foi casada com o ator Rodolfo Maer. Partiu dessa para melhor aos 76 aninhos de idade. Vítima de enfisema pulmonar, em 25 de julho de 1998. O próximo foi Fernando Almeida. Quem vale tudo foi Gildo. Este partiu desta para melhor em 4 de abril de 2004, aos 29 aninhos de idade. Após ter sido assassí completa, ao se envolver em um desentendimento na saída de um baile funk. Zeni Pereira, a Zezé. Esta partiu desta para melhor em 2002, aos 77 anos de idade. Após sofrer um derrame cerebral, em 21 de março de 2002. Fábio Junqueira, o Fred. Este partiu desta para melhor aos 52 aninhos de idade. Meses após sofrer um edema cerebral, em 20 de novembro de 2008. Ivan de Albuquerque, que na novela deu vida a Laudelino. Este partiu desta para melhor em 28 de outubro de 2001, aos 69 aninhos de idade. Vítima de câncer no intestino. Maria Isabel de Lisandra, a Marisa. Esta partiu desta para melhor em 14 de março de 2019, em decorrência de uma pneumonia, aos 72 aninhos de idade. Paulo Porto, que viveu Queiroz em Vale e Tudo. Partiu desta para melhor aos 81 anos de idade, em 3 de julho de 1999. Após sofrer uma parada cardíaca, Sebastião Vasconcelos, que deu vida a Salvador. Partiu desta para melhor. Foi vítima de um choque séptico. E a parada cardiorrespiratória, aos 86 aninhos de idade. Em 15 de julho de 2013. Zilka Salaberri, a Ruth, encerra a lista. Ela partiu desta para melhor, aos 57 aninhos de idade, em 10 de março de 2005. Aos 87 aninhos de idade, após passar quase um mês hospitalizada, fazendo tratamento de insuficiência renal, infecção urinária e desidratação. Esses foram os atores que nos deixaram, que partiu desta para melhor, aqui, que faziam parte, que fizeram, na verdade, parte da novela Vale e Tudo. Se vocês gostarem, então peço que vocês deixem o seu like maroto. Inscreva-se em nosso canal aqui, ativando o sininho das notificações. Vem correndo. Muito obrigado pela sua presença, por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.